A gente se conheceu por um aplicativo pela rede E de lá a gente começou a conversar e foi um processo bem rápido A gente se conheceu na FURB, estudar História, Direito, no finalzinho das nossas faculdades Nós tínhamos amigos em comum e então a gente acabou se conhecendo por conta disso Foi meio que intercâmbio, em vezes eu indo para Florianópolis e em vezes eu vindo para Blumenau E apesar da gente não morar junto, a gente ficava muito tempo junto A gente estava junto, quando a gente tinha certeza que podia falar, que estávamos namorando A gente tinha certeza que se queriam, enfim, daí a gente abriu para os amigos A gente ficou basicamente namorando um ano, assim Afim de o laço crescer, se identificar o que ele tinha, o que eu tinha Para a gente se conhecer melhor até Aí a gente conversou e disse, não, vamos morar juntas, vamos comunicar a família Com o fato dessa questão de a gente querer fazer união, de eu morar em Florianópolis, de eu morar em Blumenau Eu disse, pai, a gente vai pegar as malas e vai se juntar, porque a gente não faz uma cerimônia Dentro principalmente da humana, que aceita cada vez homossexual Nós consideramos casadas há 16 anos 20 de dezembro, seu dia, mas... Em 2014 Em 2014 Vai fazer 3 anos de casamento mesmo, mas que a gente está junto há 7 Nós casamos um civil na quinta-feira, então, dois dias antes do casamento Casamento religioso, foi no sábado Fizemos uma cerimônia budista, porque somos praticantes do budismo de Jinchiren E era em torno de 120 convidados das nossas famílias Eu tive amigos que vieram para celebrar esse momento E aí a gente foi feita uma cerimônia dentro da Umbanda, a gente casou com todos os rituais Foi bastante animado, né, a gente não teve problemas nem no civil Foi bem tranquilo, a gente deu entrada no pedido de maneira super natural O juiz de paz também foi super tranquilo Foi o sétimo ou oitavo casamento civil que ele estava fazendo de pessoas do mesmo sexo Bom, não foi uma vestida pequenininha, não, porque só convidar os integrantes da casa Já é bastante gente, mais os amigos, os amigos em comum Minha família é enorme, deu um monte de gente, né E a família recebeu o convite de uma maneira bem alegre também, bem entusiasmada E todos que a gente convidou tiveram presente no casamento A gente quis fazer o tema de união estável e celebrar isso com poucos amigos, os amigos bem próximos Foi bem íntimo A gente mesmo fez as coisas, a ajuda de alguns amigos, tal, mas... E o espaço da nossa casa é um sítio, né, é um lugar muito bonito, tem tanta natureza E aí a gente fez também no espaço externo, não choveu, foi lindo A gente cumpriu uma tradição japonesa, que daí bebe-se o sake, como sintam os votos, né É nesse momento que o casal faz o voto, a troca de aliança e as orações Em seguida a gente assinou o termo, né É, daí com alguns amigos no cartório primeiro, aí depois a gente foi, né, pra festa, né A luz de velas, quando nós chegamos, quando a gente foi pra casa arrumar Deu um tempinho e voltou, e já estavam as velas todas acertas no caminho Nós ficamos sentados e as nossas famílias ficam aos opostos Então atrás de mim estava a família do Pedro e atrás dele estava a minha família Não sei se em algum momento, em termos religiosos, a gente pretende fazer tal celebração É feito o brinde pra, sei lá, a união das duas famílias Então a gente se vira e eu brindo com a família dele e ele brinda com a minha Depois todos brindam juntos Todo mundo de branco, porque não mandamos a branco Então todo mundo muito feliz, muito feliz se eu pratico a vida desse casamento É uma festança A gente entende que há uma necessidade desse documento, que ele é importante Ele é duplamente importante, ele é importante pra nós em termos práticos da vida E ele é importante também de nós pensarmos que a cada pessoa que faz esse documento Ela está ajudando o pessoal que está vindo por aí A gente quis unir todas essas pessoas pra celebrar o nosso amor Muitas pessoas nos procuraram pedindo esse documento pra ver como é que nós tínhamos feito todo o processo Estou entrando ali e vendo aquela pessoa te olhando com aquele ar de Que legal, que parabéns, vocês conseguiram, isso é muito gratificante É claro que há diferenças, óbvio Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que cuidar da casa, tem que toca a vida Não tem diferença nenhuma de ser um casal hétero ou homossexual Ah, fecha o papo Se for você uma curiosidade danada em saber quem faz esse papel em casa Como perguntas, não pra nós, mas a gente ouviu perguntas do tipo Quem é a mulher? Não tem tipo, eu faço isso e tu faz aquilo, não, levantei e vou fazendo isso Né, tipo, hoje eu cozinho muito mais que o Gabriel porque ele cozinha muito bem, só que bem móvel Casais héteros, você vê as mulheres muito mais sobrecarregadas do que os homens Eu lavo louça, eu lavo louça, eu lavo roupa, eu lavo roupa, eu lavo roupa A gente só não passa roupa, porque a vida passa, né? É, às vezes tu se escapa Não Isso acontece de uma maneira natural Assim, não precisa, a gente não segue uma rotina Ah, na segunda você vai fazer isso ou fazer aquilo Não, é de uma maneira natural a gente vai fazendo, desenvolvendo as funções De manter a casa, enfim Nós já temos uma igualdade de visão, sempre Então se a gente vai limpar a casa, a gente já mais ou menos divide Né, do que nós vamos fazer Quem cuida da roupa, de um do jeito, quem cuida do outro Dentro de casa a gente sente falta um do outro Então se cria essa relação de estar compartilhando a vida e os momentos Na verdade, né? Tipo, o Bebe tem as tarefas dele, tem as linhas Mas a gente, na verdade, compartilha todos os momentos indiferentes do que um faz, o outro faz Eu acho que a felicidade é o que a gente vive É a vida em sociedade, em harmonia, com fé, independente de que fé Mas que realmente tenha um foco, um objetivo tanto espiritual como profissional E a vida de fato em sociedade Acho que a gente vive de fato a felicidade Ao chegar em casa a gente sabe que a gente tem um outro para se apoiar Para continuar vivendo e continuar buscando novos objetivos E construindo essa relação Nós temos uma rotina também de trabalho muito pesada Eu acho que isso é o casamento É uma das coisas boas E mesmo que quando há um conflito de coisas que eu gosto e não gosto Porque isso é natural dentro de uma relação Mas aí a gente vai tentando harmonizar para que cada um também tenha a sua vida E sem que isso interfira na relação, né? A felicidade, para mim, é compreensão, é companheirismo A gente faz tudo, tudo junto Tudo junto E, aliás, é até uma coisa assim Como cada uma está trabalhando em uma cidade hoje Todos esses momentos são os momentos que a gente tem para ficar juntas conversando Então coisas que tinham na minha vida hoje fazem parte da vida do PEP E tem coisas que fazem parte da minha vida Principalmente assim, ser explícito em tudo o que acontece, sabe? Tipo, no relacionamento tem que ser tudo muito aberto Tudo que acontece você tem que expor para o outro Mesmo que não concorde, para chegar num ponto E vai ser dessa forma E tu mostrou um gatinho ali, foi um novo gatinho Que é o Zeca Que está um grandão desse tamanho E eu adoro, eu amo Eu amo esse gatinho É uma irmã Tem mais irmãzinha também São dois gatinhos em casa Nossos filhos Eu, daqui a 20 anos, quero morar em Paris, tá? Só daqui a 10 anos Eu nunca saia para pensar Daqui a 10 anos Já falei 10 anos A gente aproveita o máximo que dá E com quem está com a gente Não tem esse dado Tem que estar rico viajando pelo negócio Não, a gente não vai estar rico A gente é artista Tem projetos de viajar De ficar um tempo fora De escrever Lógico, a gente tem projetos Mas a gente vai fazendo com que aconteça Gradativamente Eu estou rico de ideias É Rico de espírito Eu acho que o principal é estarmos juntas, né? Ai, sim Gente Daqui a 10 anos a gente pensa que Por mais que o Pepe tenha mais conhecimento E eu esteja aqui E a gente, nesse estado, consiga A gente está contribuindo Para que essa relação continue crescendo Gente, andar de bicicleta? Na Alemanha todinha 700 quilômetros Elétrica Você marca o mordo Negro, branco Masculino e feminino Parece que todos esses gêneros E definições e objetivos Parecem menor do que o amor Então a gente é muito tranquilo Na nossa vida E os nossos círculos também São muito, muito tranquilos Todas as pessoas Você tem perdas no seu caminho Por se assumir Tem É ele que eu amo E não porque ele é um homem Não porque ele é branco Não porque ele é aquele cabelo É pelo que ele é E pelo encontro que nós temos Com a possibilidade de sermos Sempre me surpreendo E ver que ainda tem alunos Que riem quando descobrem Que a professora é homossexual Tipo, gente Eu acredito que o preconceito Tem daqueles que não conhecem Que não convivem E que não sabem como é Existe uma preocupação Da relação sexual Porque no casal Ele tem relação sexual As pessoas se preocupam Mais com isso Do que com o amor Não tem como Você chegar nos 18, 20 anos Não ter conhecido Um grupo de pessoas homossexuais A gente percebeu isso Pelas nossas famílias Que quando ficaram sabendo E até realmente com o casamento Imaginavam Que seria outra coisa Que seria diferente Chegaram lá e viram que Eram a família Eram as pessoas Que a gente convive Os amigos E que não tinha nada diferente A homossexualidade Ela não é uma opção Certo? Você não optou Por sofrer preconceito Você não optou De fazer Enfrentamentos Que a gente tem que fazer Na sociedade Cotidianamente É a tua orientação E você está lutando Para ser aquilo Que você é Mandela nos ensinou Que se a gente Nasce puro Sem preconceito Você tem perdas No seu caminho Por se assumir? Tem Ninguém nasce É codeando Ninguém nasce Discriminando Ninguém nasce Com preconceito Nasce puro E vão adquirindo isso Então é porque Nós mais velhos Nós sociedade Ensinamos As crianças A odiar A discriminar Há uma forma De você convencer Totalmente a pessoa A não ser preconceituosa Eu acho que não Mas no fundo Mesmo quando as pessoas Discriminam Um casal Com sexual A primeira coisa Que me vem à cabeça É Que pode Diferença faz Para a tua vida Se são dois homens Que se mostram Dois mulheres Que se mostram Homem e mulher Mais velha Mais novo Que na tua vida Que diferença Isso faz Obrigado.